Sabedoria em agradecer e receber bem seus visitantes. Tá aí duas tarefas, entre as muitas que a terra-mãe do Brasil sabe fazer há muito tempo. Quem conheceu de perto esta experiência, ao aportar aqui em Porto Seguro, foi o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Além da calorosa recepção e da sintonia com o solo onde o Brasil começou, o desembargador Lourival Trindade deixou boas-novas e também levou outras no coração. Duas honrarias, o título de cidadão porto-segurense e uma medalha de honra pela data magna do descobrimento do Brasil. Obrigado, desembargador, por ajudar Porto Seguro a ser ainda mais justa. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Legenda Adriana Zanotto